A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, eu posso falar o negócio seguinte É o segundo show Depois que o Marrone voltou Agora depois de 85, 86 dias Do Bruno fazendo show sozinho Porque o Marrone estava com licença médica Nós voltamos Fizemos um show aqui em Curitiba hoje Lá no Teatro Guaíra Que foi maravilhoso Uma cidade que sempre recebeu a gente muito bem E a gente tem sempre Tivemos um carinho muito grande Pelo pessoal da UDS Aqui, o Fabrício O pessoal da UDS Sempre recebeu a gente muito bem Depois de 82 dias Que o Bruno Marrone Que o Marrone ausentou Pro problema médico Voltamos agora Fizemos um show maravilhoso Percebamos por isso E ele voltou E agora O Bruno e o Marrone Zeram um show no Teatro Guaíra Maravilhoso E nós viemos prestigiar Nossos amigos João Bosco e Vinícius Que estavam aqui hoje na UDS Que é uma das maiores Casa Cout do Brasil Estão montando Cada dia que passa Mais casas Mais casas E é um grupo de sucesso E nossos parceiros também Junto com a CW Brasil também E eu vou falar o seguinte Pela primeira vez O Bruno sentiu a vontade De uma casa Que o Bruno é muito sistemático Isso é verdade Ele vai falar o seguinte Primeira vez eu vi o Bruno Vindo a uma casa Sentindo a vontade Como ele sentiu na UDS Que ele acha que é uma casa Que a gente já veio aqui uma vez Fazer um show Hoje ele falou Rodrigo Eu queria ir lá na UDS Ficar à vontade Ele e o Marrone juntos E o Fabrício O Charles O Bruno Sempre nos acolheu muito bem E eu acho o seguinte Essa é uma casa de sucesso É a maior casa Sertaneiro de sucesso do Brasil E esse menino Estão de parabéns Obrigado pelo carinho Obrigado por tudo E aí Fabrício Um cara que é no Brasil É no mundo inteiro Dá um elogio desse Sobre o UDS Tem que assinar embaixo Estou sem palavras Um elogio desse aqui É igual o Papa Abençoar teu filho Meu amigo É o New Astro Botar o pé na lua É um negócio incrível Não tem explicação Estava falando agora com os meninos Quando o Bruno chegou aqui Eu falei Cara, é mentira O Bruno está aqui mesmo Ainda mais com o João Bosco e Vinícius Que iniciou a UDS Com o Bruno Marrone Que nós realizamos o show ano passado Que foi uma realização de um sonho E nós estamos já discutindo O turnê 2012 vai vir por aí Marcelo, só uma pergunta Se juntar ao World Show O UDS Grupo UDS Estabular Brasil É sinônimo de o que? Sucesso absoluto Esses caras aqui são f*** Esses aqui são f*** E a gente só contribui Eu já penso completamente diferente Eu penso assim São grupos Que já provaram A seriedade A competência O trabalho A dignidade Porque assim Esse mercado nosso É um mercado assim Que todo mundo almeja Mas os grupos Que são sérios Que tem tradições De anos e anos De geração Por exemplo Eu, o Rodrigo da World Show Eu sou sertanejo Grupo de empresário artístico A UDS É um grupo de jovens De balada A ser da Brasil São DJs São várias coisas Balada com tudo São pessoas sérias Do mercado Que vão continuar E posso falar o seguinte A nossa junção É uma junção De juventude Sabedoria E nós vamos quebrar tudo Pode esperar em nós Pode esperar a gente Em 2012 2013 2014 2015 Nós vamos vir quebrando tudo Eu quero saber Do UDS de Goiânia É? O UDS de Goiânia É com ele Meu sódio Para o UDS de Goiânia O UDS de Goiânia É o seguinte É uma promessa séria Competente E de sucesso Com pessoas sérias Com pessoas competentes E acima de tudo Nossos amigos Que é a família Bruno e Marrone Acima de tudo Isso aqui As três empresas Acima de qualquer negócio De qualquer business É amizade Os sócios da UDS Os sócios da UDS Os sócios da UDS Os sócios da UDS Presta agora No palco Essa galera Aqui no camarote João Bosco Vinícius Vamos lá na balada Tem muito mais E você só vem aqui O que é que eu vou fazer Não esquecer O que é que eu vou fazer Não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida O que é que eu vou fazer Me dá pra se virar Faça isso Faça isso Faça isso